Beleza, iniciando então aqui a entrevista com o Marquinhos Santos. O Marquinhos, é uma vitória, claro, muito importante, né? O time sofreu um gol, conseguiu reagir e buscar o resultado de vitória na virada. No momento em que o time sofreu o gol, a gente notou que, por parte de alguns torcedores, veio aquela impaciência, o time sentiu um pouquinho, mas após a marcação do gol, no final do primeiro tempo, voltou a tomar conta da partida. Essa reação, ela é reflexo já de uma conversa que o Gilberto teve para o time não se desesperar como em outros momentos de repente acontecia? Boa noite a todos. Julinho, muito bem observado, muito bem colocado, né? Primeiro eu quero enaltecer, eu não sei nem qual foi o público, não sei se alguém pode me passar. Quase 8 mil, num horário ruim, num tempo ruim, e você ter quase 8 mil pessoas ali incentivando, 8 mil torcedores incentivando, eu acho que isso engrandece e enaltece. Mesmo aqueles que ficaram em suas casas vibrando, torcendo, né? Isso é importante. Apesar de ter um ou dois que sempre passam a criticar intensamente, principalmente atrás do banco, ao invés de torcer, passam a criticar, mas faz parte, mas a gente respeita e só que não entende. Mas parabéns aos demais quase 8 mil pessoas que tiveram presente. E o reflexo acho que é do trabalho, né? Não é de agora. O Gilberto vem executando esse trabalho, vem somando, mas o grupo vem se fortalecendo com essas situações adversas. Aquilo que a gente tem falado e construindo a cada rodada, a cada jogo. O time tem se fortalecido, tem ficado muito melhor preparado mentalmente. E, no meu ponto de vista, novamente nós controlamos a partida. Tivemos um momento de instabilidade, pelo gol sofrido, onde demos muito espaço para a equipe da ponte, estávamos jogando distante entre as linhas, mas depois se corrigiu, e as entradas de tanto o Negueba quanto o Giva foram essenciais para a construção da virada do jogo. Bom, Marques, o time começou... O time começou... O time está saindo... Trocar a pilha... É bom, de qualquer maneira o time começou em cima da ponte, criou muitas oportunidades, e aí chegou, levou um gol, chegou no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu marcar. Naquele momento seria uma injustiça de liga, perdendo o jogo, pelo volume de jogo que apresentou, e foi no segundo tempo também, pelo volume de jogo que teve, seria uma injustiça sair do ponto primeiro, até com o empate? O resultado de vitória é o que você sentiu hoje? Acredito que sim, Osmar. Da mesma maneira que eu falei lá em Recife, que o time havia construído, havia criado oportunidades, mas naquele jogo acabamos saindo derrotados. E hoje nós... A coisa mais difícil que tem no futebol é você construir, é você criar oportunidades. E o time do Curitiba tem criado, tem buscado essas oportunidades. Mas pelo momento, pela fase, você vê que um chute de fora da área, os caras acertam o ângulo, bate o nosso jogador e entra, e a nossa acaba alcançando travessão, passando perto da trave. Mas acredito no trabalho, o trabalho vem sendo realizado, a diretoria volta a reforçar, através do Pedroso, vem cada vez mais através do presidente, vem dando, incentivando. E hoje foi muito bacana vê-los lá no hotel presente e saindo junto com a delegação. E isso fortalece, acho que isso enaltece, isso nos dá muito mais ânimo para desenvolver o trabalho. E se nós saíssemos naquele momento, no intervalo com o resultado adverso, já seria injusto. E o jogo como um todo, por aquilo que construímos, seria, no meu ponto de vista, totalmente uma situação adversa, em que, por aquilo que produzimos e pelo volume de jogo, merecíamos o melhor resultado. Marquinhos, até por essas mudanças significativas e a importância de um grupo, de um elenco grande, até por conta das competições, do desgaste, por exemplo, você perdeu alguns jogadores importantes para a partida de hoje, pelo alto resgate. É importante ganhar os jogadores. E hoje você... O Giva, não só pelo gol, mas pela participação dele, até o Negueba, que voltou construindo, teve uma entrega bacana também durante toda a partida. Você está satisfeito exatamente com o que você tem? Falta alguma coisa, não só em termos técnicos, não só de número, mas técnico para poder... Não só dar oportunidade a esses jogadores que tiveram hoje, mas também para qualificar esse elenco para a sequência? Bem, Edson, na verdade, isso de maneira interna a gente tem discutido, tem falado, e lá no início da temporada nós já sabíamos, né, que seria um ano difícil a nível financeiro e a nível de procurar no mercado opções. Isso não só o Curitiba, mas as demais equipes estão passando por essa dificuldade de encontrar no mercado jogadores com melhor potencial técnico. Mas o grupo, eu acredito muito o que eles têm trabalhado, o que eles têm construído, e hoje demonstrou isso. O Paulista, pela entrega, pela parte tática, não só pelo gol, ele estava sendo um dos melhores jogadores em campo. A opção até de tirá-lo naquele momento era dar uma profundidade maior, ofensiva, com o Giva, e ele e Negueba trabalhando essa profundidade, essa mudança de lado. Pelo potencial técnico que ele tem, principalmente a entrada de área, para finalizar. Nós estávamos finalizando pouco de fora da área. E ele é um jogador que tem uma finalização de fora da área muito boa, de bola chapada. E a entrada dele era para proporcionar justamente essa condução de jogo. Ganhar atleta nesse momento é de suma importância. Aqueles que estão saindo do departamento médio, porque o desgaste é muito grande. As viagens que nós temos feito têm tido uma queda muito grande de performance que é inevitável. Mas o time tem, o grupo tem se fortalecido, tem se mostrado muito coerente, muito coeso, muito trabalhador. Acho que é um grupo que tem buscado e sabedor de que as suas responsabilidades, ou as nossas responsabilidades representando o Curitiba é muito grande. Então nós temos lutado, temos batalhado, e o time aos poucos vem evoluindo, e esses atletas que estavam com menor performance também vêm evoluindo para que possamos ganhá-los numa condição de ter um elenco melhor, mais qualificado, não só em quantidade, mas em qualidade. Marquinhos, boa noite. Queria que você falasse um pouco mais dessa opção ali pelo Giva, aos 30 do segundo tempo, um jogo empatado, você até explicou tecnicamente, mas de repente um jogador que, para o torcedor, que às vezes não acompanha tanto, estava até meio sumido e você optou por ele, colocou ele e fez o gol da vitória. Também queria que você falasse especificamente da tua reação ali logo depois do gol e do conversar com alguns torcedores atrás do banco. Não, alguns torcedores não, foram dois torcedores atrás do banco que, desde o primeiro jogo do ano, eles vêm não ajudando e sim atrapalhando. É difícil, ele não sabia nem o nome, eu coloquei o Giva e ele estava achando que era o Alisson. Então assim, fica difícil, o torcedor vem a campo e não sabe nem o atleta que está entrando e acaba cornetando, gritando, ao invés de incentivar, desmotivando o atleta, pô, os atletas estão ali e olha, que hoje, se nós levarmos a média de idade do nosso banco, era uma média de 21 anos. Nós estávamos, como se não me engano, 11 atletas formados no Curitiba, dois iniciaram jogando e depois entraram outros atletas. Então, tem que se ter um pouco de paciência, é uma mudança de filosofia, é uma mudança de todo um, aquilo que estava sendo construído nos últimos três anos e isso requer tempo, não é em três meses que vai ser mudado todo um patamar, toda uma filosofia de jogo. Mas o grupo tem trabalhado muito forte, tem entendido, e no momento que saiu o gol, eu só falei para o torcedor, não é o Alisson, é o Giva, não é o Alisson, é o Giva, tem que saber, conhecer, e as portas estão abertas do CT, quando tem a questão de estar aberto lá em imprensa, para que possa conhecer também o nosso grupo de atletas e que tem trabalhado demais. São profissionais, são pais de família que têm constantemente, a cada dia, se entregando para que possa melhorar pelo Curitiba, então achei naquele momento uma falta de respeito desses dois pontualmente torcedores, não generalizando, porque o que a torcida fez é maravilhoso, mesmo após o gol, sofrido, num chute muito feliz do Cezinha, a torcida incentivou, a torcida apoiou, a torcida gritou, e isso tem transformado a atitude do nosso atleta, a gente tem que trazer a torcida junto, nós tivemos aí um jogo infeliz, nesse início de temporada, que foi o do operário dentro de casa, mas não reflete aquilo que nós somos aqui dentro do Couto Pereira. Marquinhos, queria que você falasse sobre o Ivan, lateral direito, jogando do lado esquerdo, já tinha feito uma belíssima partida contra o Grêmio e hoje, mais uma vez, fez um partidaço. Claro que ele vai buscar a posição na dele, mas esse tipo de jogador se entregando numa função que não é a dele, de repente já dá ao treinador aí, de repente até a opção e uma dor de cabeça de dar uma chance para ele também na dele? Pô, Juninho, dá sim, cara. Ele tem tido um bom aproveitamento, boa performance, mas é um atleta que, quando eu cheguei no ano passado, ele estava encostado e era um atleta que eu havia monitorado pela portuguesa e a melhor performance dele, o melhor momento dele foi atuando na lateral esquerda, quando, na oportunidade, campeão com a portuguesa, jogando de lateral esquerda. e um atleta que vem treinando muito, vem se dedicando e tem aproveitado muito bem a oportunidade pelo lado esquerdo e nós ganhamos um atleta para duas funções. Mas vale salientar aqui também que nós, desde ontem, ou segunda-feira, subimos o Henrique, um atleta que se destacou na categoria sub-20, fez um bom campeonato brasileiro sub-20, uma boa tata São Paulo, incorporou o grupo, um atleta que tem um perfil diferente e caractere diferente do Paulo Otávio que estava, diferente do Carlinhos, mas que vai nos ajudar e que tem um enorme potencial também que nós estamos preparando. Hoje, o Curitiba não é o trabalho que nós pensamos para o Curitiba, que a diretoria reforçou, não é só para o momento, nós temos que pensar a médio e longo prazo, então passa pela transição desses atletas. Nós temos aí um grupo de 32 jogadores, dos quais 14, se não me engano, 15, são atletas unidos da base. E isso é uma reformulação, mas não tem como você colocar 11 jogadores formados para jogar um Campeonato Brasileiro em uma Copa do Brasil. Isso é gradativo. Ano que vem, com certeza, nós teremos muito mais atletas formados no Curitiba, jogando, atuando, desde o início de temporada, e isso é um processo, não é do dia para a noite que se constrói essa mudança de filosofia. Marquinhos, o jogo de volta contra a ponte vai ser só, provavelmente, depois... graças a Deus. Depois você prefere. Você acha, é claro, futebol é de muito momento, mas se fosse semana que vem já não seria uma boa, para você, nesse momento, é melhor, então, que realmente seja depois a Copa América? Osmar, é pelo calendário, quando são fórmulas de disputa diferentes. Então, acredito que para o jogo da volta nós tenhamos eles em melhores, o grupo em melhores condições. Já passando por esse período, esse primeiro pico, do calendário, e aí entrando numa zona em que nós estaremos melhores preparados. Há mudança de tática de jogo, uma quebra de sistema, fisicamente a equipe também passando por esse momento de primeiro pico de performance, com queda, então, lá na frente nós estaremos muito melhor preparados, acredito, pelo tempo de trabalho que teremos para o jogo da volta. Marquinhos, ainda dentro desta questão de rotatividade e de aproveitamento de todos os jogadores, que você deu oportunidade praticamente não a todo o elenco, o Keyneson, ele está perdendo espaço neste momento, tem a situação do Marcos Aurélio que você, inclusive, elogiou ao final da partida lá contra o esporte e que pode, e que poderia ser uma contratação, mas que ainda não foi concretizada. E uma outra questão, o Lúcio Flávio interessa hoje para o Curitiba, hoje seria um jogador importante para você ou não? Bom, vamos lá, por partes, primeiro em questão do Keyneson, não, o Keyneson faz parte do elenco, ele sentiu no treinamento, foi detectado pelo departamento médico uma fadiga e por conta disso ele não viajou, e por conta também da coerência de trabalho, não seria justo trazê-lo ao jogo, sendo que os demais estavam se preparando, treinando, trabalhando da mesma forma que ele e num estágio semelhante e alguns até melhor, então por conta disso, por coerência, por justiça, eu dei oportunidade a outros, um deles é o Giva e entrou e foi importante. Então a gente vem mudando e dando rotatividade justamente no elenco para que possa todo mundo ganhar no aspecto técnico, tático, físico e emocional. em relação ao Marcos Aurélio, é um nome que foi coetitado, foi colocado à mesa, assim como outros nomes que nós estamos avaliando, vendo as condições e nada definido ainda. Em relação ao Lucio Flávio, não sei, me parece que ele rescindiu com o Paraná, não sei como é que está o patamar, é um atleta que eu conheço, joguei junto com ele, jogamos junto, um atleta que tem a minha idade, que nós sabemos o potencial desse atleta, mas que não tem nada ainda, não foi passado nada, não tem nada de informação quanto ao Lucio. Marquinhos, o Rafinha estava assistindo o jogo com a família dele e eu fui conversar com ele, até já surgiu a hipótese de ele retornar para o Curitiba, ele disse que se se dependesse dele ele voltaria hoje, mas tem muitos problemas, envolve negociação, time árabe ou Curitiba também, mas qual seria a importância dele nesse momento no teu time? Não dá para falar do atleta que não está, eu prefiro ressaltar aquele que está no grupo, que tem desenvolvido, que tem trabalhado muito, Rafinha a gente sabe o potencial, mas sabe também da dificuldade que é uma negociação quando trata-se do mundo árabe, por aquilo que ele tem a receber lá ainda, por toda a tratativa, mas fico feliz que ele se fez presente aí porque ele já demonstrou ser um torcedor do Curitiba, agora não posso falar de um atleta que não está, eu prefiro ressaltar e qualificar daqueles que estão. Não, 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 não. Obrigado.